E aí galera, seu amigo Roberto Bin Laden mais uma vez. Galera, é o seguinte, nós temos aqui um eleitor do Bolsonaro, é? É não, não? Nós temos aqui dentro aqui uma bomba sapo. Temos aqui dentro uma bomba sapo. E o local de ligar essa bomba é ali, um disjuntor ali que eu vou mostrar a vocês. Vamos lá. Ali é uma bomba sapo 900, viu? De 900 watts. E ela é ligada nesse disjuntorzinho aqui, ó. Esse aqui tirando a tampa aqui, ele sai. Disjuntorzinho de 16 amperes, classe C. Esse disjuntor aqui é o seguinte, o rapaz está ligando a bomba, quando ele liga, lembrando que a bomba é de 900 watts, viu? Quando ele liga, aí ela funciona ali uns 15 minutos, é? Ela chega a funcionar 15 minutos, né? E desliga sozinho. Quando ele falou, eu pensei que era o protetor térmico da bomba que estivesse desarmando na própria bomba mesmo. Porque quando a bomba, ela começa a estar com a corrente muito alta, ela esquenta e o protetor térmico lá dentro da bomba, que daqui a pouco eu vou tirar a bomba fora para mostrar para vocês, ela desarma. E depois ela própria, sozinha, começa a funcionar novamente, quando ela esfria. Nesse caso aqui, está desmontando aqui o disjuntor aqui. Eu vou deixar ele ligado aqui para a gente medir a corrente dela lá, viu? Ela vai demorar um pouquinho para desligar, mas ele demora 10, 20 minutos no máximo aqui, ele desliga sozinho. Vamos ver a corrente dele lá, como é que está? Primeiro o acidente vem aqui, vamos entender aqui a corrente. Abrimos aqui na calculadora. Bom, como eu falei, a bomba é de 900 watts. Então, vamos aqui para 900 aqui. 900 watts. E dividido por 220 volts. Viu que aqui é a nossa rede aqui, ó? 220. Pronto, então nós temos aqui o resultado aqui. Opa! Onde foi que eu bati aqui, Matheus? Vamos lá de novo aqui. Calculadora. 900. Aliás, opa! 900. Dividido por 220. Igual. Pronto, aqui nós temos aqui 4 amperes. Então, ele vai dar 4 amperes. Pode estar até 4 amperes batido. Digamos que, miserávelmente, vai dar 4 amperes e meio. Mas, não é porque esse 9 aqui já é 0,9. Então, nós vamos lá para ver se nós vamos ter mais do que esses 4 amperes aqui. Para a gente ver qual é a situação realmente dele. Bem, isso aqui a gente poderia ter aberto o quadro de junto lá, mas tem essa caixa de passagem aqui, ó. Que está aqui perto da boquinha. E nós vamos medir por aqui mesmo. Vamos usar aqui o nosso alicate amperímetro. Aqui dá meio claro aqui. Eu não estou vendo aqui se vocês estão conseguindo enxergar. Liga lá, minha bomba lá para a gente ver aqui uma coisa aqui. Você pode botar com ele já ligado e pode deixar... E pode botar aqui primeiro e ligar depois, viu? Ó, aqui, ó. 0,9.3 0,9.3 0,8 Ela vai caindo porque conforme o tempo vai passando Ela começa a cair. Mas já deveria estar naqueles... Naqueles 4, viu? Já deveria estar naqueles 4 amperes. Ou seja, Onde é que nós chegamos nisso aqui? Que essa bomba aqui, Ela está com a... Com o motor dela, é... Com a corrente alterada. É isso que a gente dá o nome de corrente alterada. Está até esquentando aqui o fio aqui, ó. Só em pegar no fio quente e ver que está... Aquecendo. Aqui está o fio aqui que está em direto lá na bomba. E esse aqui é o que vem do... Da caixa de disjuntor. Então ela é enfiada toda aqui para dentro aqui e depois é... E depois ela é... Tampada com essa tampinha aqui, ó. Para que vocês conhecem a bomba, nós vamos tirar ela do lado do... De dentro da caixa de simba agora para a gente ver o aspecto dela. Bom. Já estou vendo. Agora dá certo. Estou vendo você... Você meter na mão aí. Eita, pau, bicho. Estou falando aí. Estou continuando filmando o buraco. Você meter na mão aí que eu rir. Pronto, aí, gente. Isso aqui é a nossa bomba aqui, ó. Está quente. Estou pegando aqui, estou sentindo ela quente. Ela está dentro da água agora. Ou seja... Essa bomba aqui, ela está por dentro dela. Essa parte aqui, que é o caneco aqui. Que a gente chama de caneca. Essa parte aqui, ela já está com problemas. Ou seja, a gente vai ter que trocar esse... Essa caneca aqui. Comprar uma caneca nova. E repor. É... Aqui não tem conserto. Porque o pessoal me pergunta muito no YouTube. O pessoal pergunta. Ah, minha bomba está esquentando. Minha bomba está desarmando. Pau, o que é que eu faço? Como é que eu conserto? O conserto é trocado. Não existe outra... Outra alternativa. É... Uma caneca dessa hoje no mercado. Ela está custando R$100,00. R$120,00. Talvez. Aqui onde a gente mora aqui, já está até para R$120,00. Quanto nessa? Faixa de R$120,00. Essa caneca aqui, ó. A bomba completa. R$250,00. R$260,00. Aqui no nosso mercado aqui. Isso aqui é R$120,00. É comprar uma caneca nova. E colocá-la. E não adianta ficar tentando. Usar uma bomba dessa aqui. Quando ela já está com a corrente muito alta. Ela está praticamente com corrente de micro-ondas. Aqui para a nossa região aqui R$220,00. Isso aqui, essa corrente aqui já é uma corrente de micro-onda grande. Não é nem de micro-ondas pequeno. Se você precisar encher uma caixa d'água grande, muito grande, você vai estar sacrificando até a própria instalação elétrica da casa. De repente começa a cair até o disjuntor geral, dependendo da quanto ele foi, do dimensionamento que ele foi dado para isso. Se por acaso ele foi dimensionado apenas para alguns equipamentos, você vai aumentando. Porque essa bomba aqui foi colocada aqui depois. Isso aqui já foi uma outra construção que foi feita aqui. Aí começa a cair até o disjuntor geral da casa. Então você vê, nós estamos ali com o disjuntor ali. Ele está derrubando um de 16 amperes. Então aqui é. Tirar esse parafusinho aqui para levar esse caneco aqui no local que venda, comprar ela e colocar. Por enquanto nós vamos colocá-la de volta aqui. Viu, senhor? E a gente não precisa levar porque lá onde vende, tem desse caneco aqui, a gente pode comprar sem levar a amostra. Mas se você próprio for comprar, se você não tiver conhecimento, você tira esse caneco aqui fora aqui, pede para alguém tirar. Ou então leva a bomba completa que o camarada ele vende isso aqui e coloca no local para você sem prestar nem você pagar. Pela colocação que o camarada que vende isso aqui, ele coloca de graça. Pelo menos aqui onde eu moro aqui, os caras não cobram para trocar não. E assim, isso aqui custa 120 reais. Você entrega a bomba para ele, ele chega e tira esses parafusos aqui e mete o local. Agora se quebrar o parafuso, é claro que ele vai cobrar pelos parafusos. Então vamos colocar ela aqui de volta aqui no local. Ela está pendurada com uma cordinha que vem lá de dentro. Aqui, aqui está o fio aqui que é feito a ligação que sai dali, ó, ó. Vou puxar aqui, ele vai se mexer ali, ó. Essa instalação aqui foi eu mesmo que fiz, eu tenho até um vídeo fazendo isso aqui. Eu tenho que levar aqui para dentro aqui, ó. Soltamos ela e pronto, foi embora. Será que é o buraco? Será que é o buraco? Será que ficou? Ficou. É para ver isso. Deixa eu ver, deixa eu ver ali. Após é isso aí, gente. Se você gostou da explicaçãozinha, deixa o seu likezinho. Eu tenho vídeo já no canal, trocando esses fundos de bombas. Se eu fizer isso aqui, não vai ser diferente de vídeos que eu já tenho. Então se você gostou, deixa o seu likezinho. Se inscreva no nosso canal. Para mais informações, você pode ir lá no meu canal, procurar a playlist de bombas. Que você vai ver mais vídeos com relação a essa bomba aí. Então é isso aí, valeu, tchau.